Olá, meus amores! Paz, Deus! Tudo bem com vocês? Espero que sim e acredito, tenho fé que sim. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui outra vez, a paz de Deus com todos. Vai sair a tão famosa pizza. Vocês lembram daquela pizza que eu fiz no outro vídeo? Pois é, agora eu estava só esperando eu comprar as coisas, os ingredientes para fazer. Então, hoje eu vou fazer e vou ensinar para vocês passo a passo como você faz, tá bom? É, da viração do tempo, o Márcio, toda vez que vira o tempo aqui na cidade, ele fica assim. Eu acho que alguma de vocês aí deve ter um filho assim, né? Bronquita alérgica, desde pequenininho ele tem isso. Mas não é nada, não é nada, isso passa. Toma um remedinho e depois passa. Bom, pessoal, me acompanhem então até lá e eu vou fazer a receita para vocês, tá bom? Até mais! Vai fazer, filho? O quê? O que tu tá fazendo? Me penteando, né? Por que que tu tá te penteando? Por quê? Por que tá te penteando, filho? Fica bonitão. Ah, fica bonitão. Ah, que gatinho da mãe. É um bebezinho. 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 É um bebezinho. Oi, sapinha. Uma lincinada. Oi. Oi. Bom dia. Estamos indo no mercadinho do bairro. Agora eu vou mostrar para vocês a comum que eu congrego. É bem pertinho da minha casa. Eu estou em dois igrejas. Sim, é comum que a gente vai, né, filho? Aqui no bairro e depois a central lá, né? Vamos bater uma foto aí na frente, filho? Olha. Aqui, pessoal. Aqui é a comum que eu congrego, olha. Aqui é a bênção de Deus. Muito Deus fala comigo aqui nesse lugar. Agora já estamos quase chegando. Aqui é outra igreja. Era a igreja que nós íamos antes. Eu fiquei 19 anos congregando nessa igreja. Uma bênção também. Vem pra cá, filho. O quê? Aqui, por esse lado. Aqui não, mãe. Oi. Como é que tá? Aqui não, mãe. Bom dia. Bom dia. Tá esperando aqui. Pessoal, essa daqui é a minha vendedora das pizzas. Das coisas das pizzas. Dá um oi, pessoal. Oi. Me dá uma calabrezinha daquelas ali, ó. Que foi que eu peguei da última vez, né? É. E aí, galerinha? Vou ajudar a minha mãe a fazer a pistada. A pistada? Pitsa, filho. Tá. Bom, pessoal. O Márcio vai me ajudar a fazer. Olha. Essa aqui é a calabrezinha, ó. Eu não compro aquele salame pronto, que é muito caro. A gente compra aquele salame e vem... A gente compra aquele salame e vem um pouquinho, mas horrores. Aqui, essa daqui deu dois e pouco. Uma dela e eu pico e sai bastante, tá? Aqui tá todas as coisas. É. Olha quanto que deu. Deu dez reais. Deu... Sobrou oitenta e dois centavos. Ah, só tem a mortadela aqui que eu comprei, que é do Márcio. Deus, o livro fica sem, né, Márcio? A mortadela, né? Deixa, né? Deixa. Se não tem, não tem, filho. Só porque tá gravando. Porque quando não tá gravando, ó... Alguém fica furioso porque não tem mortadela no pão, né? Uma vez ou... Então agora nós vamos começar, tá bom? Agora o Márcio pega a farinha. O Márcio pega a farinha. O Márcio pega a farinha. E é... É, 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 é... É, 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 vamos fazer essa coisa assim, olha só. Olha só, tá tudo escadinho, não. Toda escadinho, não. Toda escadinho, mas vamos lá assim. Agora o Márcio pega a farinha. Isso. Lembrando que dá uma boiinha somzinha. Coloca a farinha aí, filho, não, né? Aí. Coloca a farinha. Vamos colocar mais uma. Agora mais uma de farinha. Agora vamos pegar mais um pouco, tá? Um, dois e meio. Um, dois e meio, ó. Agora a farinha, o que eu coloco aqui. Aí. Como a parte do batinho da roia, ela eu coloco um batinho. Agora, filho, vira. É uma da farinha. Mas dá uma, uma e meio, duas, 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 duas. Tá? Agora a gente coloca o suvo. Tá? Calma, minha, minha, não, tá? Tá bom. Aí coloca o farinha, o ovo, a gente coloca a farinha, não, ó. A gente coloca o fermento, coloca o ovo. Aí no coitinho. Isso. Agora a gente dá água morna. Vamos deixar a tá boa. Tá muito pente. Aí a gente botar uma xícarazinha ali. A água tá bem boninha, tá bem boa. Deu, não fazia, não, queima tudo. Larga aqui, filho, vem meu meio, que eu dou o fígado aí. Uma. Agora mais uma. Deixe-me, não, mexe. Eu tô pedindo pra vocês, eu vou mostrar o que eu faço. Porque sempre faço o meu olho, né? Duas. Tá. Agora pega a filha do ouvido, tô. Agora pega a mulher e mexe. Mexe. Devagar. Mexe a minha vizinho, ele tava. Ele tá tucindo, mas eu não me ferir. Eu nem medinho pra ele. Oi, você também. Vai mexendo. Isso. Agora mais uma. Vai ter duas xícarazinha ali, uma colher. Bom pessoal, agora eu vou fazer o molho Não reparem minhas panelinhas Essas panelinhas eu tenho Essas panelinhas eu tenho Desde que eu casei, fazem 15 anos Tô orando pra Deus preparar Um jogo de panela nova pra mim Porque as daqui tão muito caras 300, 400 reais o jogo de panela Aí eu tô orando Quem sabe a hora que Deus preparar Por enquanto a gente vai usando essa Toda clearly vai ser Bom, galera Eu não filmei nós montando Por causa que Deu um bugo na câmera aqui Não deu pra filmar Aí Eu achei que tava filmando E na verdade não tava filmando Mas aí é assim, ó, galera Aí pega a massa Depois que ela Depois que ela cresce Tu coloca o molho por cima Aí coloca os presuntos, as fatias de queijo As mussarelinhas E o queijo Fatiado ou picado por cima, tá bom? Aí depois põe pra assar Não tem mistério nenhum Se quiser coloca tomate, pimentão Outras coisas também Mas eu coloco só isso Agora vamos ver como é que ficou a pizza Olha aí Olha isso Meu Deus Do céu Gente do céu Vocês estão servidas? Olhem Essa não ficou tão alta Não fui eu que fiz, né? Foi o Márcio Mas olha a delícia que tá Recém saiu do forno Olha só Vou comer o Márcio Tá quente Foi do que fez Sempre, 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 sempre Sempre tem que ser roupa de piriguete Não é roupa de piriguete Olha, filhão Tá quente Como é que tá? Bom E aí, pessoal Aí tá a receita da pizza Quem quiser fazer ela mais altinha É só aumentar mais Um pouco mais de açúcar E E colocar mais E se quiser aumentar É só colocar um pouco mais de farinha Ó Tá que come Gosta de bobagem, né? Aí tu come o presunto, né? No ponto não come No café E o dentinho, ó Tá caindo, ó Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá? Espero que Que façam E que dê certo Tá bom? Um beijo pra vocês Viu? A mãe da dona A mãe da Lohane Eu mandei a receita, viu? Agora é com vocês Gurias Vocês todas que estavam pedindo a receita Tá aí a receita, tá? Façam pra vocês verem como é muito gostosa Tá bom? Até o próximo vídeo Obrigado por ter nos acompanhado até aqui Não se esqueça de se inscrever De colocar o teu joinha Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra ter novos vídeos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Que a paz do nosso Senhor Jesus Esteja no coração de todos nós Beijo Tchau Até o próximo vídeo Coitada